Música Olá, está no ar o TV Alba informa indicação destinada ao prefeito de Jeremo Abo e ao secretário municipal de obras, João Batista Santos Andrade, a deputada Maria Del Carmen do PT solicitou que sejam adotadas providências para resolver a pavimentação de paralelepípedo da Rua da Porteira. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Bahia disse que a proposição tem como objetivo garantir mais mobilidade e segurança à população daquela localidade. Continue ligado na programação da TV Alba e fique sempre bem informado. Acesse também o site da Assembleia al.ba.gov.br e siga a TV Alba nas redes sociais. YouTube, Instagram e Facebook, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.